Opa! Chegamos, senhoras e senhores! E com uma super novidade. A gente sabe que vocês gostam de exclusividade, né? Então se preparem porque agora nós temos o clube de membros do Link Podcast com muitas vantagens pra você aproveitar. É presente, emojis personalizados e, claro, conteúdo exclusivo. Agora, mudando de assunto, já imaginou? Vim acompanhar a live aqui dos nossos estúdios? É isso mesmo, gente! Quem faz parte do clube de membros tem essa chance, essa oportunidade de acompanhar os bastidores de pertinho. Não é isso, Lucas? É isso aí, Matheus! Você vai poder conhecer a gente de perto e também o seu famoso favorito. E pra ter tudo isso é só clicar aqui, embaixo do vídeo, no seu lado direito. Assim você se inscreve no clube de membros do Link e tem aquele acesso privilegiado. Vídeos inéditos, selos de membros, presentes e muito mais. Tudo isso em nome do entretenimento da família brasileira. Você tá esperando o quê? Já clica aqui agora, se inscreve e bora aproveitar tudo que o nosso clube tem pra te oferecer. Sétimo eliminado de A Fazenda. Lucas Douglas. Ai, meu... Lucas Douglas, Lucas Douglas, Lucas Douglas. Você me chama sempre que tá bravo. É? É. Olha, eu vou te falar. Então, olha, eu vou falar que eu fiquei muito bravo com você. Por quê? Fiquei muito, Lucas Douglas. Sabe por quê? Você chegou, eu achei que você ia ser um cara, assim, o amigão da turma, sabe? Você já foi lá se juntando na cozinha com o Irã e tal. De repente você virou uma chave, bicho. O que que rolou? Então, o fato mesmo de ter segregado os dois grupos e começar esse massacre de um aponta o dedo na cara do outro, um julga o fato do outro e começar a repercutir, respaldar isso em cima de mim. E eu sou uma pessoa que eu, quando eu não gosto, eu falo. Eu não sou de ficar quieto. Inclusive, tipo assim, meus dois maiores embates dentro da casa mesmo foi com a Débora e com a Keiline, que eu levei até o final e eu havia dito que eu só ia sossegar quando saísse ou eu ou elas. No caso, fui eu, né? Mas tudo bem. Aí isso aí a gente deixa de lado. Mas eu creio que mesmo seja pelo fato dos grupos terem realmente separado muito rápido e começou essas dinâmicas de embate também muito rápido, entende? Não foi o que eu me transformei num monstro da fazenda. Eu estava defendendo os meus, estava defendendo o que eu achava de valor, de conceito. E lá dentro, um negocinho vira um caminhão. Então, eu estava lá sendo eu na medida do possível também, né? Em algum momento, aonde você acha que você errou? O que você tem certeza que você pesou? Você falou, bom, eu acho que isso não pegou legal. Algumas falas minhas talvez estejam sendo entendidas de forma errônea aqui. Talvez eu teria dito de alguma forma diferente. Por exemplo? Por exemplo, quando eu falo da maquiagem da Débora, por exemplo. Que ela tenta reverter a história falando que eu estava julgando a aparência dela. Talvez eu poderia ter falado de outra forma, que não soasse como se eu estivesse julgando a aparência. Mas é aquilo, era o grupo adversário. Eu sabia que se tocasse num ponto que ela sente, ela ia destabilizar, ela ia partir para cima, ela ia errar. E é isso, a estratégia é do jogo, é você querer, é cobra engolindo cobra. Meu objetivo era eliminar outra pessoa e o objetivo da outra pessoa era me eliminar. E para isso, é um jogo tanto coletivo quanto individual. E para jogar no individual, você tem que entrar na mente da pessoa. É porque você tem um estereótipo de um cara bonzinho. Então eu acho que quando, até mesmo pela sua história, de ter feito novela infantil e tal. Então eu acho que para o público entender, talvez, que esse teu lado malvadão aflorou de repente, eu acho que deve ter sido bem complicado. Assim, é o que eu falo. Só sabe quem vive a parada. Não dá para julgar o entendimento do público. Tanto que eu não julgo, quem me achou o malvadão, eu não julgo, porque é o entendimento da pessoa sobre aquilo que ela assistiu. Mas eu faço o convite para quem me julgou, apontou que eu era o malvado. Pega uma semaninha, junta aí 20 pessoas que você não conhece, vai lá para dentro da fazenda e tenta conviver num país e harmonia e vê se funciona. A Alice no País das Marais. É, o pessoal vive muito num conto de fadas achando que a vida é morango e não é. Gente, o pau tora lá dentro. É você passar e ser xingado, é você passar e o povo te humilhar, é você passar e o povo te olhar torto, é você saber que estão falando mal de você, a torta e a direita. O pau esquenta com força. Quando envolve dinheiro, então, aí que o negócio fica louco. Ai, porque você tirou o meu dinheiro. Ai, porque isso. Ai, porque eu preciso mais. Ai, eu preciso menos. Ai, porque você conta a sua história, você é vitimista. Então, vira um negócio, vira um caminhão, uma bola de neve, que você fica, meu Deus do céu, onde é que eu estou? Eu, por diversas vezes, fugi de vários conflitos. Pode assistir, eu já fugi de vários conflitos. Principalmente com a Débora, quando ela vinha para embater, eu falava, ai, mulher, pelo amor de Deus, tira o meu nome na boca. E saía fora. Mas tinha outros que, meu, você acorda com o pé esquerdo e veio na minha frente e vai bater de frente com o caminhão. Eu acho que o fatídico episódio também, quando você fala sobre a história do Chayanne, eu acho que aquela cena ali, cuidado, eu ando com quem me cerca, as pessoas que eu ando, você não sabe o que eu carrego na cinta. O que você quis dizer ali? Aquilo lá foi uma ameaça ou foi uma forma de você se defender? A ameaça foi o que ele falou pouco tempo antes, alguns dias antes, que aqui fora ele ia me pegar na porrada, que ia acabar comigo. Ai, me chamou de filha, né? Minha mãe, tadinha da minha mãe, foi tão xingada lá dentro. E aquilo, sim, foi uma ameaça concreta. Na hora da emoção, Felipe, você acaba falando muita coisa. E às vezes saem umas palavras que você não quer falar. Em nenhum momento eu tentei ameaçar o Chayanne. A minha vontade era, sim, de brigar com ele, de defender as quatro pessoas, as quatro mulheres do meu grupo que estavam se sentindo constrangidas com o fato dele. Chegou para nós, que ele estava gritando com as mulheres, para mim e para o Tiago, e foi aí que nós tomamos a atitude de entrar. Tanto que, antes disso, eu estava numa boa. Eu, Tiago e Vini na banheira. E André, se não me engano. Isso, André, os quatro. Tomando banho do ofurô ali e veio chegar que ele estava gritando. Desculpa. A pronta a gente foi e foi tentar entender. E ele falou que ele não tinha medo de mim. Eu falei que ele não precisava ter medo de mim, que ele precisava ter medo de quem realmente assiste o programa, de quem é um juiz da verdade, e de quem andava comigo. E quando eu falei quem andava comigo, não foi do modo amedrontador da palavra. É meus amigos, meus pais, minha família que me defende, o público que me acompanha. Foi nesse sentido. Só que, na hora, a gente tenta dar uma intimidada. Foi mais uma defesa do que um ataque ali no momento. Como que você acha que a Deolane está no jogo? Não consigo te posicionar. Eu vi a Deolane, uma pessoa muito forte, não de número de seguidores, mas dentro da situação, como uma pessoa que poderia me estender o braço quando eu precisasse. E foi isso que aconteceu diversas vezes. A Deolane, dentro do meu grupo, foi a única pessoa que comprou algumas brigas minhas. Que foi isso, inclusive, uma das minhas discussões, que eu não ia comprar mais briga de ninguém. Porque, quando fosse a minha vez, ninguém comprava. E eu comprava a maioria quando achava necessário, quando achava válido. E a Deolane, eu não enxergava como um bicho de 200 cabeças aqui fora. Eu não sei como está o entendimento dela. Mas, pelo que eu acompanhei ela aqui fora, pelo Instagram, por essa situação, eu não vi uma Deolane diferente lá dentro, não. Eu vi a Deolane sendo Deolane. E foi isso que me fez ficar naquele grupo. Porque eu vi que eram pessoas que prezavam pela verdade, pelo justo. Você errou, aponta o dedo na cara do nosso grupo. Claro que tem umas passadinhas de pano, né? Dentro do nosso grupo. Mas é sempre pontuando. Pô, você fez o negócio errado. Vai lá, conserta. Pô, Bia, levanta. Vamos lá. Lava uma louça. Vamos. André, para de sabonetar. Então, é isso que eu acho muito válido. E não olhar aqui fora. Quem vive a parada mesmo, vive a Fazenda, esquece que está de microfone e que tem câmera. Sim, eu entendi. Mas, assim, como que você acha que o público está olhando, vendo, quem está assistindo, como que você acha que estão encarando a Deolane aqui fora? Olha, a questão dos palavreados que ela usa, que ela tem um vocabulário extenso. Dá para atualizar a lista de palavrão com a Deolane. É um Aurélio, né? É um Aurélio. É um Aurélio de palavrão. Acho que isso pode estar sendo um... Uma Barça, né? Vocês lembram da Barça, não? Que era uma esclopédia de dez volumes, né? Ela é isso aí. E acredito que isso possa estar sendo mal visto aqui fora. E é de todo válido. De todo válido. Eu não entrei na Fazenda para agradar todo mundo. Se nem Jesus agradou todo mundo, por que eu vou agradar? Entrei para ser eu. Entrei para defender os meus princípios, os meus valores. Entrei para defender os meus que estavam do meu lado, me defendendo, me apoiando também. E foi isso. Creio que a Deolane deve estar uns... Acho que 50 a 50. Tem quem ame muito a Deolane, tem quem odeie muito. Na verdade, se a Roça, se você não estivesse na Roça, agora, quando você foi eliminado, e fosse uma outra pessoa do grupo A, ou do grupo B, e a Deolane estivesse, a Deolane sairia. Bom, eu não consigo entender essa lógica do jogo. Você não viu muita coisa e não está sabendo de muita coisa ainda? Estou sabendo de absolutamente nada. Você vai saber de tudo daqui a pouco. E eu acho muito válido, Felipe. Eu não descredibilizo o sentimento de cada um lá fora sobre a forma como eles estão vendo o jogo. Mas o que eu quero deixar claro para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que está ouvindo, vendo, é que isso é um jogo. O meu objetivo no jogo era destabilizar o próximo. O meu objetivo era eliminar o próximo para que eu fosse campeão da parada. Sim, mas então... Eu acho que... Então, agora é isso que você falou que a gente tem que bater. As alianças que você fez foram estranhas. Sabe por quê? Porque dava a impressão que você estava jogando para a Deolane ganhar. Não, de forma nenhuma. A aliança que eu fiz, da forma que você está dizendo, se eu tivesse a visão do jogo aqui fora, eu teria me aliado a Débora, não teria começado uma encrenca com ela. Eu teria me aliado a Kerline, não teria começado uma encrenca com ela. Eu teria ido para o Grupo B tranquilamente se eu tivesse essa visão de jogo aqui fora, de como estava aqui fora. Mas, pô, a gente vê quando vai um dos nossos sozinho na roça, ele volta. Bate dois deles, sempre saia o que a gente suspeitava. Aí, pô, a gente acaba entendendo que estamos, pô, estamos no caminho certo, vamos embora. Algumas dinâmicas, que lá dentro a gente vê três pássaros voando, a gente acha que é sinal. Você não está entendendo o que funciona. Eu participei também. Então, você sabe do que eu estou falando. Muito mais do que eu. Então, assim, o bagulho é louco, é louco. Só sabe quem vive a parada. E aqui fora, não dá para descrever. Acho que a única pessoa que sente, se não igual, mas na mesma proporção, é a família, que está por trás recebendo ataque, recebendo ataque. E é isso. E é válido. E é válido. Só que o público tem que entender que ali é um jogo. Apenas um jogo. Eu entendi. É um jogo, ok. Porém, principalmente a questão com a Ruivinha, eu acho que pegou muito aqui fora. Meu, você colocava o chapéu de fazendeiro? Eu não sei. Você ficava endemonizado, cara. Eu não sei o que acontecia. Você achava que você tinha comprado Itapcirica da Serra. O que passava pela sua cabeça? De repente, você foi dar as atividades para ela. Enfim, tudo bem. Tu com sarcasmo, é engraçado o conteúdo. Mas aí você começa a misturar a história dos 59 minutos, que pegou muito mal aqui fora também. Mas o povo se sensibilizou demais. E acho válido também. Acho válido. Mas aquilo que eu falei, só sabe quem vive. Dentro chegou nos meus ouvidos que o Thomas havia articulado com o grupo para quando fosse perguntas vindas para nós, era para ela acertar, para que nós, na dinâmica, perdêssemos. E quando fosse o Cheyenne, para ela errar. E, pô, dentro do jogo, você sabe, obviamente, que uma hora tem 60 minutos, a pessoa vai e fala 59. E todo mundo no estúdio, você olha para todo mundo no estúdio e você sente que houve uma manipulação, dentro do jogo, aquilo é ferramenta. Nenhum momento eu quis humilhar a Ruivinha. Tanto que pouco tempo depois, pô, eu falei brincando. Eu falei, ó, todo mundo que visa ajuda, estou à disposição, menos a Ruivinha. Tocou a vaca, eu subi para o Esmegalost e fui ajudar eles. Então ali foi uma ironia do que aconteceu. Porque mesmo ela tentando, dentro do jogo, fazer com que eu perdesse, eu estava com o chapéu na cabeça. E quando o chapéu vinha na cabeça, eu brincava no meu grupo, que eu parecia o Gustavo Lima. Estava idêntico com o Gustavo Lima. Falei, respeita, embaixador, Lucas Lima. Aí colocava o chapéu. E dentro do grupo, o pessoal brincava também e colocava lá o ego no talo. Pô, abria a porteira, fazendeiro da semana, ficava brincando. Pô, o rancho. Então acho que foi mais um... Dentro do próprio grupo, que parecia que eu estava muito com o ego inflado, do que dentro do jogo. Porque a função do fazendeiro, na realidade, só distribuía as dinâmicas. E era óbvio que ia deixar meu grupo descansando, ia colocar outro grupo para trabalhar, e indicar a pessoa que eu estava com rixa na roça. Seguinte, e ser imune naquela roça. É apenas isso que é a função do fazendeiro. Mas tiveram grandes requintes de crueldade, de perversidade. Eu não quero acreditar que você seja assim aqui fora. Assim, eu não sou, mas é o que eu falei. Eu sou uma pessoa extremamente calma, uma pessoa que gosta da conversa, que gosta do diálogo. Eu sou uma pessoa brincalhona, divertida. E foi isso o ponto que minha família sempre prezou. Pô, Lucas, vai lá, seja brincalhão, seja divertido. E eu tentei seguir por esse lado. Fui bastante. Agora, na minha reta final dentro, eu brinquei muito com o pessoal. Quem assistiu deve ter dado altas risadas, tentando fazer a melhor imitação do Faustão. Eu adorei quando você falou que a mosca passou por você e fez assim. E aquilo lá, para mim, foi maravilhoso. Eu morro de medo de bicho. O Vini pegou o besouro, sei lá que diásco, aquele negócio, parece um caminhão, e ele voou. Aí ele passou fazendo assim para mim. E eu, do jeito que eu fui, eu voltei. Morrendo de medo, morrendo de medo. Aranha, eu estou com um machucado gigantesco na perna, que eu fugi da aranha na baia, dormi mal, porco comendo a minha galocha, é vaca me dando cabeçada. O bagulho foi louco, o bagulho foi louco. Do que você se arrepende? Eu me arrependo do que eu não fiz, que eu poderia ter feito. Por exemplo? Eu poderia ter evitado muitas brigas. É uma coisa que me tiraria muito do radar naquela situação. Por exemplo, eu poderia seguir um meio termo ali, igual ao jogo do André ao Irã, que consegue transitar com várias pessoas durante a casa, não ter rixa, não ter bate. Isso faria com que eu durasse muito mais tempo dentro do jogo. Mas foi o que eu falei, Felipe. Eu entrei na fazenda de cabeça, de corpo, de alma, para viver a experiência da fazenda. E a experiência da fazenda fez o Lucas se tornar daquele jeito. Não significa que o Lucas aqui fora seja o Lucas que viveu a fazenda. Eu entreguei meu destino na mão de Deus. Eu falei, Deus, seja feita a tua vontade aqui dentro. E foi assim que foi feito. Eu não fugi de briga nenhuma. Quando eu achei que eu devia me posicionar, eu fui, falei o que eu estava sentindo que tinha que falar. Quando eu fui para provocar, eu provoquei. Não fui uma pessoa santa, quietinha. Até porque o santo, quietinho, fica descanteio numa parada dessa. E você está na fazenda, que é recorde de audiência, é de uma visibilidade gigantesca. É para aparecer, é para se mostrar. Eu sou o Lucas, sou ator, sou isso, sou aquilo, e estou aqui para jogar. E o jogo funciona dessa forma. Quem não aguenta, bebe leite. Você vai com a Mariana para o Power Cup ou não? Olha, eu acho que não. Depende muito, depende do convite. Depende de outras coisinhas mais. Mas a Mari é uma pessoa extremamente reservada. Eu fiquei muito chateado de saber que ela aqui fora foi atacada pelo pessoal, dizendo que ela estava envergonhada das minhas atitudes lá dentro. E acabaram misturando muito a questão de relacionamento com a minha posição de jogo. A Mari tem a vida dela, as atitudes dela. Ela responde pelos atos dela. Os meus atos respondo eu. E o pessoal massacrar a tua família é um negócio... Isso é ser subterrâneo e pré-sal. Mas, meu, fica à vontade. Quem tiver que destilar ódio, destila. Porque a partir de agora o Lucas é só paz e amor. Quem me odeia vai continuar me odiando. Quem me ama vai continuar me amando. E vida que segue. Agora, vamos lá. Próximos passos. O Lucas está aberto para quê? Vai trabalhar? O que você quer fazer, definitivamente? Agora, meu foco 100% vai ser trabalho, família. Dedicar o tempo que eu passei longe para eles. Principalmente com meus pais, a Mari. Eu acho que passar esse tempo longe machuca muito. Passar esse tempo lá dentro te destrutura psicologicamente. Meu psicológico está acabado. Está totalmente desestruturado. Sabe? Todo quebrado. E eu preciso de um tempo para me reconstruir. Mas, nesse meio tempo, cabeça erguida. Não é a primeira vez que eu levo pancada. E não vai ser a última também. A gente está na água para se molhar. Vou focar no meu trabalho. Vou focar nas minhas músicas. Vou focar no que me faz bem. Hater sempre vai existir. Fã vai continuar gostando. Vai chegar mais fãs ainda. E é isso que é válido para mim, sabe, Fê? Eu saio de cabeça erguida mesmo. Lá dentro, eu segui o que meu coração estava mandando. Não agradou o público. Se agradasse, eu estava lá dentro ainda. Mas sigo muito bem daqui para frente. Focado nos meus objetivos, no meu trabalho. E é isso que é o mais válido. Lucas Douglas, o Thomas... O Thomas falou muito mal de você aqui. Falou que você é um cara falso. Que desde o Carrossel, você já meio que gostava de puxar o tapete dos coleguinhas. Tudo isso é verdade ou não? O público está aí para falar, né? Eu sustento a minha carreira há mais de 10 anos. Sendo um ator premiado. Fui premiado com o Melhor Ator Infantil. Destaque do Amanhã. Revelação do Ano. E a gente vê pelo Thomas que não carrega. Não pode abrir a boca para falar que ele tem essas coisas, né? Você vai fazer OnlyFans, não? Pelo amor de Deus, né? Foi um dos meus objetivos. Foi uma das minhas falas para ele. Que ele falou que eu não vinguei. Eu falei, se vingar, eu ia ter que vender foto pelada na internet para pagar as contas. Aí ele, ai, você está levantando uma bandeira de quem vende foto. Falei, não, 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 não. Quem vende foto e é profissional da área, da hora é legal. Mas você, bicho, você sempre bateu no peito falando que você é ator, que você é isso, que você é aquilo. Posta, aí depois desmente falando que é pecado, que você vai seguindo, não sei o que, de carreira, de igreja, blá, 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 blá. Chega na festa, enche o caneco, começa a fumar, a máscara dele caiu mais rápido que a ressurreição de Cristo, então, né? Olha, pessoal, Lucas Douglas, Lucas Douglas, Lucas Douglas. Tudo isso porque você não gosta, né? De ser chamado de Lucas Douglas, né? Não gosto. Pois é. Mas eu, então, vou continuar te chamando de Lucas Douglas. Isso significa alguma coisa, Felipe? Lucas Douglas, Lucas Douglas, Lucas Douglas. Querido, olha, eu sei que não é fácil, parabéns, sucesso, espero que você alcance seus objetivos, que busque realmente o seu trabalho, o seu profissionalismo. Eu tenho certeza que você não é aquele cara que a gente assistiu, porque confinamento não é fácil. Não é. E você, como participou, você sabe falar isso muito bem. Você se transforma, você muda a tua visão a todo instante, uma mosca vira um tubarão, e é uma parada assim, só sabe quem vive, só sabe quem vive. E aquilo, é você ter que bater pra se defender. E nunca só tomar pancada, 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 porque isso te desestabiliza muito grande lá dentro. E uma coisa que você não pode, num jogo individual, é ser destabilizado. Parabéns, eu agradeço bastante, agradeço a oportunidade por estar aqui falando, mostrando a minha real face, agora longe da tela, longe de câmeras, 24 horas, microfone. E torcer pro público olhar e, pô, é um jogo. Vamos dar um tempinho de paz, mas quem quiser martelar, vai martelar hoje sempre, e é isso, vida que segue. É isso aí, olha só, mais uma entrevista com o eliminado Lucas Douglas. Opa, chegamos senhoras e senhores, e com uma super novidade, a gente sabe que vocês gostam de exclusividade, né? Então se preparem, porque agora nós temos um clube de membros do Link Podcast, com muitas vantagens pra você aproveitar. É presente, emojis personalizados e, claro, conteúdo exclusivo. Agora, mudando de assunto, já imaginou? Vem acompanhar a live aqui dos nossos estúdios? É isso mesmo, gente. Quem faz parte do clube de membros tem essa chance, essa oportunidade de acompanhar os bastidores de pertinho. Não é isso, Lucas? É isso aí, Matheus. Ó, você vai poder conhecer a gente de perto e também o seu famoso favorito. E pra ter tudo isso, é só clicar aqui, ó, embaixo do vídeo, no seu lado direito. Assim, você se inscreve no clube de membros do Link e tem aquele acesso privilegiado. Vídeos inéditos, selos de membros, presentes e muito mais. Tudo isso em nome do entretenimento da família brasileira. Você tá esperando o quê? Já clica aqui agora, se inscreve e bora aproveitar tudo que o nosso clube tem pra te oferecer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho